Olá pessoal, trazendo mais um jogo para vocês aí, é um jogo de ação, tiro e sobrevivência contra zumbi, com ótimos gráficos, uma coisa muito boa nesse jogo pessoal, é um jogo offline, ele pode baixar aí, pode estar baixando em qualquer celular fraco, qualquer celular fraquinho vai estar rodando, que o jogo não é tão pesado, Então pessoal, esse foi o vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser.